Pessoal, aqui está eu, Thiago Leonardo, de volta para falar um pouco sobre o meu novo CD que eu lancei hoje, não é? Refém. Então esse CD, a temática dele é falar sobre várias formas as quais eu como pessoa me sinto ou me sentir refém. Seja do amor, seja dos padrões, seja da minha própria vida, da minha maneira de ver a realidade ou da maneira como a realidade é mostrada para mim, tá? Então vou falar um pouco sobre as faixas desse CD. A primeira faixa é Dreaming a Dream e fala justamente sobre essa coisa de viver da idealização do amor, em que mesmo dormindo nós sonhamos com essas idealizações e quando nós acordamos nós continuamos ainda nessa alienação de que o amor tem que ser daquela forma que a gente sonhou. Então é um dos instrumentais que eu mais gosto, que eu fiz, né? Tendo em vista que eu sou uma pessoa que não tem nenhuma formação musical, não sei nada de notas musicais, eu consegui fazer esse instrumental que me orgulha bastante. A próxima canção é Papel de Bobo e ela fala sobre realmente estar sempre sendo rejeitado no amor, né? De alguma forma e fazendo o papel de bobo dentro de uma relação, né? Como refém. Logo após tem Promise, que é uma música antiga que eu tinha gravado, é um Zuki, né? Que eu misturei com o Kizomba e fala justamente sobre essa promessa, essa espera da promessa, né? De que aquela pessoa que a gente gosta, ela vai cumprir tudo aquilo que ela prometeu pra gente, né? Que assim como tá escrito no papel, a realidade também, né? Vai ser condizente. Mas nem sempre isso acontece, como nós sabemos. Logo depois, botão de F, essa música, na verdade, é o meu grito sobre essas várias conversões que eu, como homem negro, tenho que me enquadrar independente de onde ou quem eu seja, onde eu esteja ou quem eu seja, eu tenho sempre que seguir um padrão, né? E como ser humano também, tem que sempre seguir um padrão. Então chega uma hora na nossa vida que a gente vai ficando mais velho e a gente vai decidindo algo. Apertar o botão de F pra todas essas conversões, pra todos esses padrões. E essa música é justamente a minha maneira, né? A minha poesia, o meu eu-filmismo sobre essas questões na minha vida como ser humano. Depois de You Give Me, eu fiz essa música ontem e fala sobre encontrar uma pessoa e aquela pessoa realmente dá tudo aquilo que você tava procurando dentro de uma vida amorosa, dentro de um relacionamento. Logo após Consciência Negra, eu fiz essa música no dia da Consciência Negra do ano passado, que eu nunca sabia, na verdade, o que significava o dia e qual era a história toda por trás desse feriado. Então eu entrei na internet, pesquisei e ao pesquisar, ter essa informação, eu falei, gente, Consciência Negra não é só a questão dos zumbis e pomares não, vai muito mais além disso. O dia da Consciência Negra deveria celebrar o dia em que nós somos capazes de aceitar o outro como ele é, com a sua diferença, tendo em vista que a cor não difere e nem define ninguém, né? Eu não me torno melhor ou pior por causa da minha cor. Então a Consciência Negra deveria celebrar essa conscientização humana de que nós somos iguais. E logo depois vem Vida Amorosa, que ela nasceu por causa de umas conversas que eu tava tendo no meu trabalho, pra quem não sabe, eu sou professor, e uma pessoa perguntou, ah, você precisa namorar, você precisa casar? Ah, eu preciso? Onde que tá escrito isso que eu preciso casar? Que eu preciso namorar? Aonde? Então eu odeio conversões. Eu acho que eu não tenho o quê? É eu posso querer algo. Logo depois vem Crazy Kizomba, que é uma celebração, esse estilo de musical que eu gosto tanto, que vem além da África e de Angola, que é o Kizomba, que é uma mistura de vários ritmos e que realmente tem muita influência nos meus CDs, na minha música. E pra terminar, a música Rotina, que fala justamente sobre o meu estado agora, que é de rotina e odiando. E estar na rotina é a mesma coisa de estar em estado de sítio, dentro da sua própria casa, você fica refém da televisão, dos meios de entretenimento, vendo a sua vida passar. Isso é terrível. Eu espero que vocês tenham gostado do meu CD, pessoal. Um beijão e tchau! Beijo!